Ô, amigão, 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 cheguei, cheguei, cheguei. Amigão, quero te pedir uma ajuda, cara. Você tá meio com pressa, pode falar rapidão? Mais ou menos dá pra falar. Não, rapidinho, cara, rapidinho. É que assim, eu gosto de fazer uma surpresa, né, algumas coisas assim e tal. E eu queria saber se você pode me ajudar a dar uma opinião. Sim, sim. Uma opinião, será que serve pra isso? Serve. Serve? Com certeza. Não, aqui é o seguinte, amigão, eu quero te mostrar a calcinha da minha mulher. Como assim, brother? Não, calcinha, você topa ver a calcinha dela? Só pra dar uma opinião, cara. Você vai mostrar aqui em público? Não, mas rapidinho, cara, rapidinho, tá escondidinho aqui, cara, ninguém vê. Só pra você dar uma opinião pra ver se é bonita, se não é, que eu tô meio na dúvida, cara. Sabe o que, homem pra comprar roupa pra mulher é complicado, né? Não, é, mas aqui no meio do público assim... Então, peraí, eu vou ter que mostrar, né, amor? Ah, com certeza. Eu vou ter que mostrar. Aqui, 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 ó. É a calcinha da minha mulher, cara, você gostou? Gostou da cor, cara? É a calcinha da minha mulher, meu, vem cá. Que ama pra você?